Atenção, esse vídeo contém spoilers de Resident Evil 4 Remake, a gente vai falar sobre o epílogo do jogo. Então se você não jogou Resident Evil 4 Remake, esse vídeo ainda não é pra você. Você vai lá, joga, aí depois que você jogar, você vem assistir esse vídeo, porque eu não quero estragar a sua experiência, tá bom? Estamos combinados? Ada Wong não entregou a amostra das Las Plagas, o âmbar, para Albert Wesker. E ela tava a caminho, aí ela entrou em contato com ele, ele contou uns negócios meio bizarros pra ela, que na verdade é o plano Ouroboros, e ela desistiu. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e vamos falar então sobre o final de Resident Evil 4 Remake. Vamos falar um pouquinho sobre esse epílogo incrível que a gente teve, e que muita gente não entendeu muito bem o que aconteceu ali. Apesar de parecer óbvio, gente, teve gente que não entendeu. E a gente vai dar um pouco de contexto baseado no material que a gente já tem, que é Resident Evil 4 clássico e também Resident Evil 5. Sim, porque aquele epílogo ali deixa um gancho pro Resident Evil 5, não é mesmo? Então, já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal, e se você gosta do trabalho que eu faço, considere se tornar um membro aqui do nosso canal do YouTube. Clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo, se não tiver o botãozinho, tem um redirecionamento aqui nos cards, tem link na descrição também. A partir de 2,99, você ajuda que tanto o nosso canal, quanto o nosso site, quanto as nossas redes sociais continuem existindo, e eu fico muito grata. Bom, só recapitulando um pouquinho do que a gente viu no final do Resident Evil 4 Remake, que é bem semelhante ao que a gente vê no final do Resident Evil 4 clássico, o original de 2005. A Ada obtém a amostra do âmbar, no original, ela obtém a amostra da plaga controle, que tava com o Saddler, né? E aí, ela estaria trabalhando pro Wesker ali, a gente vê depois no Secret Ways, né? Que ela tava trabalhando pro Wesker ali. Então, a gente imagina que ela vai entregar a amostra pro Wesker. Pois é, só que não. Nem no jogo original e nem no remake, ela vai entregar a plaga controle. No caso, o âmbar aqui, que é a plaga dominante para Albert Wesker. Ele não vai receber essa plaga da Ada. No epílogo do Resident Evil 4 Remake, a gente tem o seguinte diálogo entre Ada e o Wesker. Ela fala, o que você pretende fazer com isso? E o Wesker fala, você só precisa saber que um novo dia está raiando. Uma centena dará vida para que um possa viver. E eu estou acelerando essa mudança. E aí a Ada responde, então estamos falando de milhões de baixas. E o Wesker corrige, bilhões. Vamos só falar um pouquinho a respeito desse diálogo? Isso que ele fala, você só precisa saber que um novo dia está raiando, É uma fala dele no Assignment Ada, que é aquele minigame que a gente tem no Resident Evil 4. Que a gente tem o Assignment Ada, o Separate Ways e o The Mercenaries. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o que é o canônico. Se é o Assignment Ada ou se é o Separate Ways ou se é os dois, enfim. Isso é assunto para um outro vídeo, tá? Mas de qualquer forma, ele fala isso, né? Ele fala que um novo dia está raiando, que ele está reescrevendo a história, coisas assim, tá? E aí quando ele fala que uma centena dará vida para que um possa viver, Eu estou acelerando essa mudança. Ele está falando do plano do Uroboros. O plano Uroboros é basicamente usar o vírus Uroboros como se fosse uma pedra filosofal, Uma pedra que vai fazer... Ele vai realizar uma seleção natural. Então apenas os mais fortes, os organismos mais fortes, os melhores vão sobreviver. Então ele está dizendo que assim, centenas de pessoas vão morrer para que uma possa viver. Porque a maior parte das pessoas vai acabar morrendo. Porque o Uroboros, ele vem do vírus progenitor. E o vírus progenitor, ele era extremamente tóxico. E ele foi usado nas pesquisas do Spencer para criar aquele projeto das crianças Wesker. Porque esse projeto de ser um deus na Terra era inicialmente do Spencer. E o Wesker, ele foi uma dessas crianças, desse projeto das crianças Wesker. E desse projeto das crianças Wesker, que eram 13 crianças, apenas duas sobreviveram. Para vocês verem como o progenitor, ele é extremamente tóxico. Dessas duas que sobreviveram, a gente teve a Alex Wesker, cujo organismo começou a deteriorar muito com o passar do tempo, por causa do progenitor, porque é um vírus e o vírus muta. Quanto o Wesker também, a gente teve também o Wesker. E o Wesker, ele se adaptou ao vírus. Porém, ele continua usando um soro, que é o PG67AW, para manter esse vírus estável, sob controle dentro do seu corpo, pois vírus mutam, certo? Então, a gente teve dois sobreviventes de 13 crianças Wesker. Então, ele era extremamente letal. Já o Uroboros, ele é uma versão mais soft desse vírus progenitor. Ele é o progenitor enfraquecido. E ele foi enfraquecido com os anticorpos do organismo da Jill, da infecção que ela recebeu de T-Virus, lá em 1998, em Raccoon City. Porque ela foi infectada com o T-Virus, e a base do T-Virus é o progenitor. Então, ele só meio que... Como é que eu posso dizer? Ele diluiu. Vamos chamar assim? Ele diluiu. Ele botou mais água no feijão ali, para deixar o progenitor um pouco mais fraco, e assim, a taxa de aderência ser maior. Porque se ele usasse o progenitor, possivelmente... Todo mundo ia morrer. E aí, ele não ia conseguir ser um Deus na Terra. Ele ia reinar pra quem? Né? Pra pouquíssimas pessoas. E eu bati até no meu microfone pela indignação. É isso. É a indignação aqui. Enfim, é isso. Então, por causa disso, dessa fala dele, de que uma centena vai dar a vida pra que um possa viver, e que a gente tá falando de bilhões de mortes, não milhões, mas bilhões, a Ada muda de ideia, e decide não entregar o âmbar pra ele. Mas, de novo, gente, a gente vai trabalhar aqui com o que a gente tem. Então, a gente vai falar sobre Resident Evil 5, o jogo de 2009. Muita gente ficou na dúvida, porque no Resident Evil 5, a gente vê que o Wesker tem, sim, uma plaga. Ele tem acesso às plagas. Ele teve acesso às plagas, e as plagas estavam financiando o projeto Uroboros. A Trissel tava auxiliando ele, nesse projeto Uroboros, em troca de comercializar as plagas no mercado negro. E aí, depois, foram feitos os experimentos com as plagas. A gente tem a plaga tipo 2, a plaga tipo 3. Assunto pra um outro vídeo. Não quero embolar muito a cabeça de vocês, mas o que é preciso saber é, sim, o Wesker teve acesso às plagas. E aí, muita gente fala assim, pô, mas a Ada não entregou. Então, peraí, eles estão quebrando o Resident Evil 5? Eles vão modificar o Resident Evil 5, então? Não. Não, porque assim, no Resident Evil 4 clássico, o de 2005, a gente tem o Separate Ways, certo? Que é o lado B da Ada, dos acontecimentos do Resident Evil 4. A gente tem a visão do Leon, a perspectiva do Leon, dos acontecimentos, e o Separate Ways, ele é o caminho da Ada, o lado B da história, a perspectiva da Ada, da história do Resident Evil 4. É mais ou menos o que a Ada tá fazendo enquanto o Leon tá tentando salvar a Ashley, porque ela tava ali com o objetivo de obter o Umbar, né? Ela tava sendo paga pelo Wesker pra isso. E no Separate Ways, do jogo clássico, cada vez que você termina um capítulo do Separate Ways, porque ele é um jogo dividido em capítulos, você habilita o Ada's Report, que é o relatório da Ada. Então, a cada capítulo que você termina do Separate Ways, você habilita um capítulo do Ada's Report, em que ela fala sobre coisas ali da visão dela do Resident Evil 4. Então, ela fala do Leon, ela fala do Luz, ela fala da Plaga, ela fala do Wesker, ela fala do Krauser. E aí, no final, o último, na última parte do Ada's Report, desse relatório da Ada, que inclusive temos vídeo aqui, vou deixar o link na descrição aqui pra vocês. inclusive, gente, eu tô viciada em audiophile, eu não tenho uma voz de Ada Wong, mas eu vou gravar o Ada's Report em português, e vocês que lutem. É sobre isso, eu vou brincar de dublador aqui, sim! É isso. Enfim, no final do Ada's Report, a Ada fala que ela vai entregar algo diferente para o Wesker. Então, ela tava com a amostra da Plaga Controle, mas ela também não entregou para o Wesker. E aí, o que aconteceu com essa história da Plaga Controle, que tava com a Ada no Resident Evil 4, original e tudo mais, mas não sabemos porque essa história foi varrida para debaixo do tapete. Teve a saída do Mikami, da empresa, a Capcom teve que se reestruturar com a sua equipe de Resident Evil, então, essa história acabou sendo meio que deixada de lado. De qualquer forma, o diferente que a Ada acabou entregando para o Wesker foi a Plaga Comum mesmo. Ela mandou uma amostra da Plaga Subordinada. Ele ali, achando que ia receber a Plaga Controle, recebeu uma Plaga Comum mesmo, né? E é isso. Só que no Resident Evil 5, a gente descobre que a Trissel tem a amostra da Plaga Controle, inclusive a Plaga Tipo 3, que depois eu vou fazer vídeo melhor sobre isso, mas vocês podem encontrar mais informações sobre isso no nosso site, residentevodatabase.com, onde a gente tem um glossário de vírus e parasitas. Enfim, a Plaga Tipo 3, ela tem traços da Plaga Controle. E o Irving, o Ricardo Irving, no Resident Evil 5, quando ele vai enfrentar o Chris e a Sheva, ele se injeta com a Plaga Controle. Mas então, como que o Wesker obteve uma amostra da Plaga Controle para ele poder vender para a Trissel e a Trissel fazer experimentos, de repente conseguir reproduzir no laboratório, coisas do tipo, se a Ida não entregou para ele, como é que ele obteve? O que eu vou falar agora é uma teoria. Não é a verdade absoluta, pois nunca foi confirmado. Então, ó, o que eu vou falar agora é uma teoria de como o Wesker teria obtido a Plaga Controle. Ok? De acordo com essa teoria, o Wesker obteve a Plaga Controle do organismo do Krauser, porque o Krauser, ele enfrenta o Leon e depois ele enfrenta a Ada também no Resident Evil 4 original. Então, ele enfrenta o Leon no jogo base e depois no Separate Ways, ele ainda está vivo e quem acaba com ele de vez é a Ada. Isso no original, tá? E aí, quem teria recuperado o corpo do Krauser para o Wesker teria sido ninguém menos do que o Hank. E isso justificaria a presença dele no minigame The Mercenaries. Lembrando que isso tudo é teoria, apenas teoria dos fãs. A gente não tem como confirmar se isso é verdade, porque a Capcom nunca confirmou essa informação. Eu, particularmente, gosto bastante dessa teoria, inclusive, queria saber o que vocês acham dessa teoria. Comenta aqui embaixo. E eis a pergunta que não quer calar. Será que a gente vai ter um remake de Resident Evil 5? Sinceramente falando, gente, depois do epílogo do Resident Evil 4 remake e do sucesso que o jogo está fazendo, ele está sendo super aclamado, eu acho bem inevitável. E aí a gente não sabe se eles vão se manter fiéis ao jogo original, como o Resident Evil 4 remake se manteve fiel ao jogo original, ao contrário do 3 remake, por exemplo, que mudou um monte de coisas, ou se eles vão modificar algo para se encaixar com essa história toda do âmbar, da Ada não ter entregue o âmbar para o Wesker, talvez ele tenha tido acesso à plaga comum de uma outra forma, talvez a plaga controle também de outra forma, não tem como a gente saber ainda, então o futuro a Deus pertence, na verdade a Capcom, mas ela é o Deus desse mundo, então o futuro a Deus pertence se a gente for pensar por esse lado. Mas de verdade, gente, eu acho difícil não ter um remake do Resident Evil 5, eu acho muito plausível, isso sim, eu acho que a gente vai ter sim um remake do Resident Evil 5, mas como eles vão contar essa história, reimaginar, se eles vão cobrir, por exemplo, esse furo do que a Ada fez com essa plaga controle que ela não entregou, para o âmbar, no caso, o que ela fez com esse âmbar que ela não entregou, não temos como saber nesse momento, talvez no futuro. Bom, comenta aqui embaixo o que vocês acharam de toda essa explicação a respeito do final, do epílogo do Resident Evil 4 Remake, vocês viram que tinha bastante coisa para falar, parece que é óbvio, mas tem bastante coisa para falar, então quero saber o que vocês acharam desse vídeo, das explicações, o que vocês acharam do epílogo também. E se vocês querem um remake de Resident Evil 5, então comenta bastante aqui embaixo e vamos conversar a respeito disso. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau.